Estamos aqui no escritório do secretário Bola Ribeiro, iniciando uma nova gestão que traga para o audiovisual o olhar dos povos de terreiro. Não só dos povos de terreiro, mas o olhar dos povos tradicionais e o olhar da periferia também. A gente vê nesse momento de transformação do Ministério da Cultura, nesse momento de adoção de novas ferramentas compartilhadas e mais democráticas, o audiovisual como essencial para a manutenção da diversidade cultural do Brasil. E que essa nova gestão possa dar visibilidade ao nosso produto audiovisual, que possa nos tornar protagonistas da nossa arte no cinema, nossa arte na televisão, nossa arte nessa ferramenta tão essencial para a manutenção da diversidade cultural do Brasil. Valeu.